Música Música Nisam tako i koda, nikad nisam to ni pio Ne bojim se mraka, stvari nebeskih Vidim ispred sebe, i odove gorim Nekom fazom soli, jova čine prosegne se pov Ne smrdi mi iz usta Ani izgreno ne miriram, svaka predstava od sebo Música 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 Nemam nejasne poruke, nisam dovoljno sveminan Nisam prorok, nemam porok, pišem ljubavne pespe Música Pesma não é tão bom que lhe é melhor Não treba de pesquisar, com a luz do fogo E na polícia se não ronda E a polícia não que lhe joga E a pizzeca A neca dizem que são Pesquisar, dizem que são E para viver em rock and roll A neca dizem que são Não posso dizer que não sou um lugar Mas eu sou um rocker E eu sou um lugar com a convencional Abreu 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 Eu ainda ganho Раз Eu ainda ganho Que a vida não usou E mudou-la E mudou-la E mudou-la E mudou-la E mudou-la A CIDADE NOVA 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 . 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 Por te ver, a da se buda com a mene Se limpeu, se limpeu, se limpeu Da me diz o que não se diz Da doce por te ver, a da se buda com a mene Se limpeu, se limpeu, se limpeu Da me diz o que não se diz Da doce por te ver, a da se buda com a mene Se limpeu, se limpeu, se limpeu Da me diz o que não se diz Da doce por te ver, a da se buda com a mene Se limpeu, se limpeu Se limpeu, se limpeu Hvala, pono Tadjeca pesma je naš prvi sin Od našeg prvog albuma Skopo, tchau, sou nesta. Amém. 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 O que é naoche, da se nerađam, que o próximo a vida dizem. Na naoche a sve, porque ovo é o mraque, como quando me desiste e me levou na sna. Amor, amor, amor E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Essa é a pessoa, uma pessoa. Música A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Quando se zavolim, quando se usotvim kod tebe Quando se zanime, se toje tome Já sou um chacroma Quando se zavolim, quando se usotvim kod tebe Quando se zanime, se toje tome, se toje tome Quando se zanime, se toje tome Vola! 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Puhaj, cêo grad é tvoi, gips na friçt, pula, espitlica, ninjak. O meu avrobran, pa se teberui, tjela, o sve tajde zna, I ima čestas malu. Ima se te tajda, i duče, teko vlasu, Lebo bruto, teko vlasu, teja, masca e da prazo, Ako pire se do gola, ti zra, ti se kudit, I samo njegov krt, kori, jedan olozut, Dobio o sebe, jednu lecu, jedan ljep, Pa od dva se djiva, viom daje na pomlu, kori, Mesta, kum deos, kum deos. Pa će o trestu, pa na tomu, noće stil, Ma na ključe, i od vrata, dvoga, dvadesetog strata, Bataš te za torbu, džep i odaziš u san, Kapći te se boje, ali ne brini, brzo se, Arvi! Zvote vreme, še me, gledan neki brah, Iza leđa, ti se ceri, i čeka da ga vidiš, Ne znam o tvoj cilj, jer ti si čovek svoj, Uspeva ti postaješ legalnik. Te po doši įen, ki sve se za redne, Tu se pa trupu, me ride dvek, Iza lepo broje, Te ko tabak ČE Kooliče, KOKUPđO E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL